Cuidado com o nível das tábuas. As argolas devem ser maiores. As varas são móveis. As hastes do altar de incenso são maiores. Elas devem sobrar um pouco pra cima. Veja um desenho. Sim? Tudo bem com vocês? Tudo caminhando. Logo a Arca da Aliança estará pronta, meu pai. O que estamos fazendo é uma grande honra. Exalel começará a esculpir os querubins. Ele ficará sobre a parte... O adiciatório. O senhor já falou. E o será que podemos ter uma palavrinha, filha? Porque falou comigo desse jeito? Que jeito? Desse jeito. Além de sumo sacerdote, eu sou seu pai. Desculpa. Não quis ser mal criado. É que temos muito trabalho pela frente. Nesse ritmo, não terminaríamos nunca. O que você está vendo, filho? Nada. Tem a ver com aquela moça que você me falou? Não. Pai... Preciso trabalhar. Vamos? Vamos. Tudo caminhando perfeitamente bem. A verdade começará a derreter os metais. Ótimo. É verdade. O senhor Alfinade vai me ajudar. Só não veio hoje pra ficar com o Abigail. Depois do que ele passou ontem, a folga até que é merecida. Sobre que a minha tia continua dando trabalho? Não começa. Deixa ele. É verdade. Eu pensei que dessa vez ficaria noivo. Pensei errado. Lamento muito. Gostaria muito de ter você na família. Eu também andei fracassando nas minhas tentativas de casar. A moça de quem eu gosto é fruto proibido. Adabe, por favor. Pra Bill também não está fácil. A moça quem ele escolheu gosta de outra. Você realmente gosta de ser desagradável? Não. Eu gosto de ser franco. Realista. Não liga não, Ur. O problema é que a tia Mirian é exigente demais. Assim como Deus. Para. Está passando os limites.